Continuem sendo a vida de Deus como vocês foram a verdade. Façam o lar de vocês sempre misturado com a divindade. Quanto mais Deus vocês tiverem na vida de vocês, no lar de vocês, no coração de vocês, mais parecidos com Ele vocês vão ficar. E, portanto, com certeza, menos suscetíveis aos erros que são próprios. Música 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 Música